e aí o que eu queijando os blues do hype nos bludes queijando bludes que bludes é aquela tipo vagos ele vai pedir uma hora assim que meu deus o que isso essa quarta-feira foi montou na semana maluca ver semana a próxima aquela reunião mas aí você já me mandaram um clip se direto eu queria ver a reunião mano que é a reunião que até não ia ter uma reunião e talia 10 vip de muito da sudoeste quatro ou três vivismo por cota e o gabizinho fica me dando ban esse pau no cubo se eu colocar dois três subs meu amor sabe o que vai acontecer a galera vai mandar 48 horas de live e aí ó brigada catrina white coisa linda linda maravilhosa brigada meu amor um beijo catrina white brigada pelo seu sub coisa linda maravilhosa entra no nosso grupo do whatsapp catrina porque lá temos emis temos gabizinho temos fofoca a noite inteira hoje acordei com três mil mensagens no grupo dos subs apenas é sobre isso tá tudo bem além de ter web namorado lá que o pessoal acha que o meu whatsapp é tinder mas enfim vamos ver briga também galera vou ficando por aqui com a live qual que é o time gente da o qr r que eu não que eu não vou dar fuga não a lá tá ligado a começou assim com uma fuga é policial o grupo faliu que ele continua encosta o grupo tá lá porra peace leigo o que que rolou que rolou o que que rolou com a mão na cabeça com a mão na cabeça o que que rolou o que que a gente fez aquele dele é o bonzinho da speed que que deu certo que marcou de sair com a paula depois isso foi depois o que acontece a gente se clipe tá certo não é o não é o policial o legal que eu chamei de bonitinha eu não é paula pelo amor de deus afasta rapaziada pode afastar o que acontece vamos lá teve um disparo na direção que deu aí correto teve disparo e teve disparo mesmo mano se for tiro me chama isso aqui foi depois da reunião então cadê a reunião por que que não me mandaram a reunião alguém tem o clipes da reunião que a gente tá vendo fora de ordem não tá não gente vocês mandaram fora de ordem né deixa eu ver se eu acho reunião o que que eu boto para achar isso o que que eu boto para achar isso isso aqui a oi se transformou pra você ter a casa toda conectada fazer negócio beleza essa daqui chat ó vê se é essa reunião aqui se eu tô certa claro que eu não vou botar isso aqui tudo pra vocês verem né vou pular óbvio é essa reunião aqui ó essa aqui na garagem nossa quem que tá aqui deixa eu ver é mas você gritou bastante no rádio a gente ficou cadê Didi onde você tá onde você tá aí você não respondeu mais spk ledzinho quem mais o mk e que é isso trota-se? ela está ali já no hype o Miques tá ali já no hype? o Miques tava no hype antes? eu não tava vendo? ué mano eai como é que a gente tá calma 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 cara a gente gostaria que ele tava no hype não o Miques a e sabia sim encontrei com ele lembre agora Se a gente tiver até Uns contatos de um construtor Uns arquitetos e tudo mais A gente consegue desenvolver essa base aí rapidinho Pra semana a gente poder conquistar Nosso espaço aqui direitinho, tá ligado? Mas isso aqui foi reunião deles, chat Esse aqui é reunião deles Reunião França com cúpula Será que é assim? Aqui, ó Ah, essa aqui, ó Essa aqui, chat Eu acho que o ninja quer voltar com a dragona, não quer? Ó, esse daqui é aquele garoto que tinha sido sequestrado, né? Oi, draginha Minha canta muito grande, vou botar ela em outro lugar Obrigada, moreninha TDR, minha linda Obrigada pelo seu sub Coisa linda, já estamos com três subs hoje, hein? Obrigada, moreninha, vou escrever seu nome no meu rosto Tô lindona Tudo bem, tudo bem Perfeita Só esperar chegar o restante aí, fechou? Fechou Calma, deixa eu achar um lugar pra minha bicicleta Como que vocês estão, gente? Ah, a gente tá bem, consegui reunir um pouco da rapaziada hoje Tá geral aí, pô O ninja e a galera aí O ninja Tá o ninja e a galera aí Beleza E aí? Cadê minha xodazinha, a narinha? Cadê ela? Cadê a narinha? A narinha, depois que ela Depois que ela pegou uma parte da gerência Eu não vejo ela mais, né? Eita Pegou um dinheiro pra conta de um laranja E parece que ela tá viajando o mundo aí Festas e tudo mais Tá porra, moreninha Deu cinco subs de presente pro chat Escrevi seu nome aqui, princesa Caramba, meu Deus Já temos o quê? Cinco, seis, sete, oito Oito subs? Falta só dois pra mais uma hora de live Caralho Obrigada, moreninha Obrigada, minha linda De coração Obrigada de verdade, viu? Os horários são diferentes Se eu dormo e ela acorda já pra trabalhar muito Dedicada a menina, se eu corno Não, isso não Fechou Mas eu acho que se pai ir Amanhã ela deve estar por aí Entendeu? É, amanhã deve estar Ela tá viajando, né? É, a gerência é dedicada A gente vê aqui, né? É, o Birão aí tá sempre aí Né, Birão? É Tá? Oi, Biro, tudo bom? Ele foi irônico ou o Biro tá colando lá sempre? Ele foi irônico ou o Biro tá colando lá sempre? Ah, é? Eu tô com a Câmara de Verde? Itália, Tramontina Itália não, né? Paola, meu amor Itália continua esperando a Cidade Alta voltar Ah, não tanto, né, Draguinho? A gente se vê... É louco, Draguinho A reação de você ver o Biro e me ver foi muito diferente Não, isso porque você não viu quando eu falei Até o Ninja tá aqui, pô Ela só soltou um... Ahn e a Nara Ahn e a Nara, beleza Vou adiantar um pouquinho pra gente ver o que de fato foi falado sobre a entrega do QG, tá, gente? Ô, o seu Conor, chega aqui, por favor Ele só falou assim, gente, vem juntar aqui ou ele escolheu as pessoas pra chamar pra essa reunião? Gente, Coringa Conor, né, no caso Ou ele já, tipo, escolheu Falou assim, não, vem cá, SPK, vem cá, MKS, vem cá, tal, tal, tal Todo mundo da França foi já Será que aquele é o Conor? Esse é o Conor, né? Esse aqui é meu tio, viu? Ah, você já, pô, desculpa o bagulho ali Achei que tinha gente chegando aí, daí fiquei na resenha Prazer aí, Conor Ah, prazer aí, Arbitro Lobo Mas me chamam de Lobo Lobo É meio complicado A gente só tá esperando Como eu tinha conversado com você aquele dia É vocês e mais um grupo aí que eu tô apresentando pra ele Só tô esperando o grupo chegar Eita, Moreninha Deu mais um sub pra comunidade, minha princesa Obrigada de coração Tô deixando forte o pessoal aí do chat Agradecer a Moreninha aí, família Ah, obrigada, Moreninha Sua linda Que eu escolhi a Loki aí por causa do L Aí eu mandei agora a polícia pra eles Se eles já tão vindo Ó, então um sub pra mais uma hora de live, hein? É a estadia da cidade aí Cara Conor, é porque a Dragona Ela tá com a língua presa Quando ela fala meu nome Ela fala seu corno, entendeu? Ah, meu Deus Mas é Conor Parece que a rapaziada sua chegou lá, né? Vamos ver Haha, batemos mais uma hora de live Obrigada, Moreninha Sua linda Obrigada de coração, viu? Moreninha Caralho, Moreninha já tá top 3 do Nate do mês Ou não É, não sei o outro grupinho dela, eu acho Ou então galera que vai vir aqui A gente vai ter que usar a 12 Infelizmente Ou A 12 Mas sabe o que eu acho que o Conor podia fazer? Agora Caralho, obrigada Astas Obrigada Astas Obrigada coisa linda, meu amor Pelo sub Gente, sabe o que eu acho que o Conor podia fazer? Vê se vocês concordam comigo De ele deixar uma tropa no hype Pra ser a tropa da França lá no hype Beleza, a Cidade Alta vai voltar? Ok Não as mesmas pessoas Porque senão ia ficar muito, muito, muito RP pra todo mundo Acho que ele podia deixar um representante dele no hype E fazer uma tropa no hype do Da França Pra ter França em todo lugar Você tá entendendo? Porque lá no hype as tropas são diferentes Então teria mais conteúdo pro pessoal E isso expandiria mais O RP, sabe? Ah, eu acho que ia ser muito da hora, véi Ia ser muito Não com essas pessoas aqui Essas pessoas são da Cidade Alta Vamos supor, né? Essas pessoas que a gente já conhece Mas ele deixar outras pessoas lá no hype Ia ser muito da hora, véi Não pra ele cuidar Pra outra pessoa cuidar, sabe? Tipo, não como se fosse uma França Mas como se fosse uma secundária Alguma coisa assim Ele não quer fazer isso Falei isso pra geral Mas o pessoal falou que eu tava doido Mano, mas ia ser legal Porque é o que eu tô falando Lá tem outras tropas Mais gente conheceria Entendeu? Mas realmente vai ser difícil demais Ele fazer isso Porque o coitado já não tem tempo De cuidar de uma Imagina de duas facas Tem, que galera Que galera, não tem gente Quer ir pra França do hype? Não, no hype eu sou da Tramontina, meu amor Aquela rapaziada ali que tá vindo Não é a que vocês chamaram? Ah, eles mesmos Caralho, gostei dessa arma aí Maneirinha, né? Pode ser sua, quem sabe Te adianta mais um pouco? Aí eu já pensei Pô, às vezes em vez de tirar férias Posso tirar um tempo pra trabalhar Pra alguém Mostrar serviço E em troca aí Eu consigo descansar com proteção Que é a melhor coisa que eu tenho Gente, eu preciso adiantar essa reunião Pra onde tá aqui A gente precisa aí, entendeu? Ó A gente experimenta muita coisa na cidade Querendo ou não A gente precisa de uma rapaziada da hora Pra cumprir essas questões Que que é isso? Então Ele vai estar se apresentando aí pra vocês Agora que vai começar a reunião, gente Depois de 20 minutos Tentando achar o time Agora a gente achou É sobre isso E tá tudo bem Um pouco das coisas que estão acontecendo Hoje em dia aí E aí vocês vão Qualquer coisa Vocês vão perguntando pra ele Fechou? Certo Vamos ver como é que foi Eu vou me apresentar Que eu acho que todo mundo já me conhece aqui, né? Conheço pra todos vocês Então Quem que é aquela outra tropa ali? De quem, gente? Então, pessoal É Aquela outra tropa de quem? Eu quero reunir vocês aí Pra eu me passar a visão de A situação geral aí da cidade Vocês não conhecem? É um prazer conhecê-los Me chamam de lobo Eu tô à frente aí Do que Denominam como cúpula na cidade Ó, o lobo tá na frente da cúpula A gente controla Árticos Meio que os meios de produção É legal aí Da cidade Ah, os árticos que estão ali Porra O ártico eu sei quem é, né? Eu era dos árticos Na Cidade Alta, pô E... Que da hora Eu tenho algumas dúvidas de vocês Vou dar a explicação total de tudo Porque tudo é muita coisa Da hora demais Mas Vocês têm a confiança da minha sobrinha Indiretamente Tenho uma grande parte De confiança minha Até que se pro contrário Nossa, o lobo mal Eu não vou desconfiar de ninguém O lobo é o leal, gente? O lobo é o leal? Se vocês são amigos dela Provavelmente vocês correm pelo certo Uhuhuhu Pra quem quer saber Pra vocês que vai estar um pouco confuso Como é que veio essa situação Tava explicando ali o pupono A cúpula Ela Se instaurou na cidade O leal é o Robson Antigamente aqui tinha um grupo Que tomava conta de tudo A Bruna aí, ó No chat Quem é o árabe? O árabe é o lobo E o leal... Então calma O leal é o pai da Bruna Tá Tô começando a entender Esse bagulho de cúpula E nós tiramos ele do poder Da nossa forma Entendeu? Ô Bruna, o TBT vai rolar? Eles não estavam sofrindo as necessidades da cidade Não conseguiam ser feito Não agiam por transparência e... Sando de L Rick bem novinha, Bruna Se levantou contra eles e... Removeu eles do poder Ai, mano, eu tenho guninha de reunião Já quero ver entregando a facção já, gente Quero ver outro patamar aqui já Cadê? Vou adiantar Infelizmente, recentemente Tivemos o retorno de um herdeiro dos mesmos Que quer tomar... Vai, gente, vai O controle de volta Como se isso fosse possível Bem Você deve me perguntar agora Por que eu não simplesmente tirei esses caras do poder Acontece que as facções que estão se aliando a eles São facções das quais Na minha opinião Não tem a credibilidade necessária Pra estar do nosso lado Então A gente dá corda pras pessoas Vou adiantar Tá muito longo É, então Eles lançaram uma nota lá Aí falaram que tipo Beleza? Fechou Mas não veio inteligência Não necessariamente tiro Beleza? Tá Nossa, fodeu A inteligência é com nós mesmo Tenha licença, pode deixar no meu espelho Isso é só O contrato Você vai contratar a gente agora Ou depois Pra ir lá nos brancos Pegar a chave e tudo mais Então A chave Eu vou desenrolar Ah, eu quero pular pra parte da entrega já, gente Tá muito papo isso aqui Eu quero ver o rolê acontecer Já era pra eu ter ficado nesse vídeo desde o início Vocês que quiserem ver reunião Comigo não tem esse negócio de reunião Gente, quero ver acontecer o rolê, velho Nah, chega de reunião A gente recebeu a denuncia A gente recebeu a denuncia não A gente recebeu a denuncia de disparo Certo? Uhum E a moto de vocês estavam saindo dali Não, mas não foi nós não, pô Eles saindo de lá de onde estava sendo a reunião Já pararam eles? É isso? E quem é que foi então? Não, não vi Eu acabei de chegar ali, pô Na hora que você parou Eu falei, ixi, que estão sendo seguidos Os caras foram assim, porquê? E você estava fazendo o que? Eu estava numa reunião ali agora Mas eu estava lá pro lado das docas, tá ligado? Pula um pouco Docas É, ó Realmente não tinha sido eles que atirou, né? Até porque eu acho que a gente nem de arma estava, né? E essa parada aí Ah, que isso, Riquelme Mas suponhamos que como sempre eu caio de morador Aí vocês vão jogar o BO nas minhas costas Eu vou ter que aceitar Mas você está dizendo que eu vou forjar o seu teste? Ah, sempre forjam pra mim, né? Não, nunca que eu faria isso Mas deixa eu explicar uma situação aqui Suponhamos, tá? Vou dar uma suposição Suponhétamos Suponhétamos Que o Joãozinho e a Maria Estão colocando um dark ali atrás Aí a Maria sentou no colo do Joãozinho E o Joãozinho ficou armado, tá ligado? Que isso, cara? O que ele está falando, cara? Aí do nada tiro Aí a polícia pulou e falou Já era, perdeu os dois Aí o Joãozinho, pô, vocês pegaram ele armado Mas não foi ele que deu o tiro Correta Correta Obrigada, CS7, vem Obrigada, meu lindo Pelo seu sub Entra no nosso grupo do WhatsApp Pelo Prime, né? Você escorregou o Prime, é zica? O que acontece com o Joãozinho? Ele estava já caiu, me quer dizer Tomaria de morador, né? Tomaria de morador? Ah, então o Joãozinho tomaria de morador Nossa, eles foram presos, certeza O que é porte? O que que foi pro Joãozinho em tempo? Está de pau do outro Só Meu Deus, Miquel Não, você entendeu A gente está falando que o homem estava armado Entenda como quiser Mas não foi ele que deu o tiro aqui, ó O Miquel é o melhor O Miquel é o melhor O Miquel é o melhor Você é vagabundo Sabe disso, né? Vagabundo E você sabe também que eu sou vagabundo Vamos no papo reto aqui Vamos no papo reto Eu estou no papo reto Você é vagabundo O teu garoto é vagabundo também Vagabundo Mas assim, eu sou vagabundo Que bate no peito E você está ligado Se fosse eu Já ia estar no B.O. total Eu sou carregueiro Você não é moleque Se eu faço E principalmente Que agora eu falei com a minha rapaziada Mano, vocês estão comigo Então se foi alguém de vocês Eu bato no peito E falo Foi nós mesmos e já era Só que não foi nós E tu ia fazer o teste também Tu também Ia falar que ia fazer o teste Então, ó Eu ia fazer o teste Só que se eu acabei de dar a situação do Joãozinho Olha isso, na verdade Os caras que deu tiro Passaram do meu lado aqui já Eu já falei Para a polícia não vai Não, a polícia não vai Não, minha rapaziada Está me ferida Não, não é para ficar É segurança É claro que é segurança O homem está como Poderoso, né Eu vou liberar vocês aí Vocês estão liberados aí Uh, liberou Vidas foram salvas Amém E nem foi as minhas Ele está olhando nós Tamo junto Vidas foram salvas E nem foram as minhas Ou seja Se vocês levassem a gente Vocês iam ficar ferrado Tá ligado Estão saindo Estão saindo Apenas O cara foi embora aqui, família Apenas Tá louco Ó, os caras da BM Que passaram a me assar Esse doc aqui Vem pra dar Certo, então eles tinham Acabar Olha só a situação Eles já tinham Acabado de sair da reunião Para começar um negócio Para começar nos bloods E só nesse meio tempo Eles já foram parados Para a polícia Agora você imagina Quando eles estiverem Com os bloods, cara O que vai ter de tiro Nossa, meu Deus Vai ser hipocação todo dia Pelo menos os policiais Entenderam, né Tipo Uma BM Minha pica É uma Q7 Minha pica pra vocês A conversa A conversa poupou vidas Viu, policial A deles A vida dos policiais E as suas Ai, caralho Tive que dar boutique pro cara Ou... Ah, tinha que trocar ideia Mas é porque Ó, o Sidok ali Mas quem que tá das antigas ali, gente Quem que tá da primeira season lá Sidok, mas quem? Da primeira, né O Miquelz é da segunda Como é que funciona essa parada Tem mais alguém na primeira? O mudinho tá lá? O mudinho foi? Ou nem? Cross Só o cross Mas se você deu tiro Fica no seu dedo O mudinho não? Mas e se eu tivesse armado Eu ia cair de morador, então, né Não, acho que ele não tinha revisto Mudinho não, né? Acho que ele só... Acho que algum teste Vamos adiantar aqui Galego, cross Mas o galego tava na 2.0 Dá pro senhor fazer essa buquê, ó Entrar por aqui, por dentro do blood Já que a gente... Mudinho não tava online Dá uma coçadinha, irmão, na garganta? Toma água Pronto, tá melhor já Você não tá bem, não Eu tô ótimo Eles vão vender alguma coisa? Ou tão só começando com o gueto Só por enquanto? Gueto sim Gueto não, né? É um gueto, né? É um gueto, isso aqui, não é? Eu já criei as perspectivas de tudo aqui É o quê? Ali dentro fica o baú Aqui fora fica você, Livano Não devolvo mais Aqui é uma estrutura, hein, malandro? Pedrinho, pedrinho Aqui é bom demais Muito prédio Cara, aqui não é o tal do baile do muro? É Aqui é o baile do muro Nossa, tem que rolar um baile do muro lá, hein Meu Deus Tem que rolar o baile do muro Muro aqui, ó Bloods Bloods Eles são pistas Ah, mas aí é aquilo, né? Eu acho que depende Eu acho que vai demorar um pouquinho Mas se tiver da hora RP Provavelmente eles vão dar alguma coisa, né? Eu acho Não sei como é que vai ser se desenrolar da história Mas eu acho que eles vão Aqui, pelo menos, eles já vão conseguir contato de comprar as coisas Vão ter o contato com a cúpula Pra comprar tudo que eles precisarem Pra ter acesso à arma e tal, né? Nossa, mano Eu já tava sonhando com a polícia vindo Eu ia falar Não vai ter jeito, então, o policial Não, a polícia é certo que vai querer invadir ele O que é que ele psicológico não faz, né, mano? Pegue mais um Pegue mais três E aí, Lilo? Vai pegar roupa pra você, irmão? Ela sabe que é o Lilo, é É isso aí mesmo, irmão Vou ligar pra ele de volta, né, véi? Tipo, se vocês alcançarem esse dripe aqui Vocês vão ter que tá muito avançado Quantas pessoas tem? O Panic, o Luanzinho, o Panic tá ali? Ok, Lilo Valeu, irmão, valeu Essa peita aí tá roubando a cena Só pede pra mim mesmo Ô, Ninja, por que você tá vestido de piuzinho, irmão? Eu sou jogador de futebol, agora É o Nigo Ney, Nigo Ney Olha a minha outra granha, seu jogador de futebol Nossa, Cidoca, sua mula Nossa, Cidoca, dez anos de curso Eu fui convocado aí com a seleção O rapaz já tá chegando aí Ó, vai chegar outra reunião, acho que agora Então, eles literalmente já estão Já deram os bloods pra eles Eles já estão lá Agora vão esperar Esperar pra ver o que vai acontecer, né Pra ver se vai estar todo mundo da hora lá e tal Pra ganhar alguma coisa Eu acho que vai ser isso, né Aí das antigas tem o Kuroz O... O... Calma Kuroz Cidoca E o Mudinco não tava online E o resto do pessoal que já tava lendo já a coisa, né Não, nesse momento não Eu só vim porque a... A Dragona pediu pra dar uma olhada com vocês aqui Como é que vocês estão aí em termos de... Pissi? Quem é Pissi? Ah, ex-veloce Nossa, parece o Pissi que tá aqui no chat, cara Cara, a gente tá... A gente tá no momento, né Baixo, tá fraco E os contatos a gente vai começar a fazer agora Mas até então Ninguém tá armado, né Tem uns ou outros que tá armado Quem que tá armado aí? O Buchecha tá puto com a cúpula Porque os caras mal chegando na cidade Já vai ganhar máfia de armas Mas eles vão ganhar armas? Como é que vai ser a cena? Mano, acho que... O Elty e eu... O Pissi não foi aquele que tomou o PD Porque ele ajudou os NS Que a gente viu aquele clipe todo Comentaram na live alguma coisa assim Do Pissi ter tomado o PD Porque ajudou os NS Não foi eu mesmo, não? Foi Eu Foi? Isso Aí, ó Legal Cara, tomou o PD Porque ajudou os NS Agora tá com eles Da hora Da hora Será que esse Pissi tem WL em Cidade Alta? O Pânico ia ser muito da hora Na Cidade Alta, né Eu sempre falei isso, mano Virão Alguém se dobra Eu acho que tipo assim Se a gente tiver em 15, 16 A gente tem 7 armadas Ele tem no Valley Ok Acho que isso amanhã vai ser resolvido, né Em termos dos contatos aí Ó, a cúpula vai arrumar os contatos pra eles Vai arrumar eles Isso é muito da hora Mas eu acho que eles não vão vender arma Eu acho que eles vão ficar com arma Porque eles vão pegar os contatos que a cúpula tem Entendeu? É, ela pediu pra olhar com vocês Em termos de dinheiro Manchado de banco Vocês fizeram algum banco Alguma coisa Acho que não, né Vê só pra dizer Acho que nós tem 2 milhões sujos Tem 2 milhões 2 milhões Mas tá na casa do Galego Tá porra Ok Oi, Biel Vocês querem Se tiver de bobeira amanhã a gente lava isso Tem problema não Vocês que decidem Ela mandou vir ver logo com vocês Que eu posso fazer essa parte pra vocês Mas agora adiantar? Se vocês quiserem Limpar agora A cúpula não vai dar arma Eles vão dar os contatos Isso, isso Isso que eu quis dizer Tipo, a cúpula vai dar os contatos E eles vão comprar o que eles quiserem Arma Lock C4 O que quiser comprar O pessoal vai tá fornecendo os contatos pra eles Tipo assim, ó Liga pra essa pessoa Que essa pessoa vai vir aqui Te fornecer a arma Entendeu? Posso fazer agora Sem problema nenhum Vocês acham? Eu acho que vai ser isso Pode é que o dinheiro tá lá Não vai conseguir pegar, né Tem que ligar pro Ratinho Não, faz o seguinte, amanhã eu Querem ponto? Não, eu então seguro mais um pouquinho Pra lavar tudo de uma vez Sem problema Anota meu número, por favor Quem que é esse cara que tá falando com ele? Depois dá o dinheiro sujo 230, 912 Satoru Esse aqui é o tal do Satoru Que todo mundo fala dele, né? Mas esse Satoru Satoru Todo mundo fala desse cara aqui Satoru, Satoru, Satoru Ele é da cúpula Ele é tipo um dos chefões Ele é tipo um dos chefões Eu não conheço a cúpula, Satoru Eu tô no hype Ao mesmo tempo que vocês estão acompanhando Tá ligado? Aí, ó, deu bom Satoru Fechou Satoru Não, não Pode acender Sacorno Pode Olha a dragona Alô? Porno Fala comigo Porno Tô escutando? Aro? Tô escutando, tô escutando Deixa eu te falar Vai ser encaminhado aí um responsável aí Eu já tô aqui conversando com ele Por algo muito da hora Satoru Ai, já chegou? Sacou, né? Isso, é que eu tentei te ligar mais cedo Acho que se eu... Vou pagar por isso, cara Vou emprestar pra vocês também se precisar O que que ele é? Um carro, alguma moto Emprestado Eu tô saindo agora Posso emprestar pra vocês também se precisar Acho que a gente vai precisar de um carro Tem um carro bom aí? Quatro portas? Tenho Deixa eu ter um Audi Se precisava de alguém me acompanhar Tem uma garagem Ou seja, ele emprestou carros Tá fornecendo os contatos Tá um bagulho muito da hora Eles conseguiram o espaço deles Coringa fala quando Cidade Alta vai voltar Será que é verídico isso aqui? Essa semana aí No máximo no começo da semana que vem Cidade Alta já deve falar sobre voltar Ah, falar sobre voltar Eu acredito que com esse NoPixel vindo Os servidores tudo com os bagulho par Cidade Alta vai ter que vir preparado pro combate Tá porra E aí eu acho que tipo assim Tem que ter essa discussão aí também, véi Porque acho Boa noite Será? A Coringa quis dizer que meio que assim Tipo, as outras cidades estão ficando boas também As pessoas estão gostando de jogar em outras cidades As outras cidades estão ganhando seus públicos E conforme mais tempo a Cidade Alta vai ficando off Mais as outras cidades são visadas, né? Tipo, mais as outras cidades ganham hype Resumindo Então, tipo assim É... A Cidade Alta tem que voltar pra continuar no hype deles, véi Se não... Ó, tem muita gente que tá jogando no NoPixel Que eu tenho quase certeza que vai ficar lá Tá ligado? Que tá gostando muito Que já falou que vai ficar lá Pode até jogar no Cidade Alta também Mas vai dividir público Vai ficar lá Gente que tá no hype Que também já falou que vai ficar lá Vai fazer os dois personagens Então, cara Cidade Alta realmente tem que voltar logo Mas eu acho que eles vão voltar com tanta novidade Que a galera vai ficar tão hypada pra voltar pra Cidade Alta Que geral vai pra lá, véi Eu acho que geral vai pra lá E quem tá jogando no hype e no Pixel Também vai tentar voltar pra cidade Eu acho Acho que vai ser muito da hora o que eles estão preparando Mano, Cidade Alta é o Cidade Alta, né, cara? Vocês concordam comigo? Igual eu falei pra vocês Tem gente que me acompanha Aliás, que acompanha todos os streamers Que não assistem a outra cidade Vocês podem perceber Eita! Obrigada, Jenny Obrigada, Jenny Sua linda Obrigada, meu amor De verdade, viu? Vocês podem perceber Eu fechei alguma coisa, não fechei? Vocês podem perceber Que, tipo, todos os streamers De uma certa forma Baixaram o público Já perceberam isso? Porque eu percebi isso, né? Com todos Até com o Coringa, que é grandão O público dele deu uma baixada Por quê? Por causa da Cidade Alta Que tem gente que só acompanha A Cidade Alta Vê o streaming em outra cidade E não quer ver, véi Eu recebo um monte de mensagens Eu que sou pequena Recebo um monte de mensagens Da galera falando Que não tá acompanhando Porque eu não tô na Cidade Alta Que vai acompanhar quando voltar Imagina quem, tipo, é fanático, meu amor ��고 E aí 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 E olha